E a Anatel vai bloquear aparelhos usados para furtar sinal de TV a cabo. De acordo com a agência, existem 7 milhões de equipamentos cometendo essa prática criminosa no país. Um aparelho que adiciona funções à televisão, mas que também serve para piratear o serviço de TV a cabo e que pode se transformar em dor de cabeça para o consumidor. É a TV Box, um dispositivo muito popular no Brasil e que está no foco do novo plano de combate à pirataria divulgado pela Agência Nacional de Telecomunicações. O plano prevê o bloqueio dos endereços eletrônicos dos servidores que permitem que usuários acessem serviços por assinatura sem o pagamento de mensalidades, de forma clandestina, com a violação ilegal da proteção do sinal das operadoras. Por meio de toda essa solução tecnológica, sejam bloqueados os servidores. O que são os servidores? São os computadores que distribuem as chaves para quebrar o código desse conteúdo. A Anatel informou que já está recebendo denúncias e que o bloqueio deve começar nos próximos dias. Segundo a agência, um dos objetivos da medida é aumentar a segurança física e de dados dos usuários, já que estudos realizados entre maio de 2021 e dezembro de 2022 constataram a presença de um software malicioso capaz de permitir que criminosos assumam o controle do TV Box para a captura de dados e informações dos usuários, como registros financeiros ou arquivos e fotos armazenados em dispositivos que compartilhem a mesma rede. Quando você coloca uma caixinha dessa irregular, BTV, TV Box, tem um monte que vende por aí, você está colocando um inimigo dentro da sua casa, porque ele vai roubar, ele tem a capacidade de roubar as informações de toda a sua rede de telecomunicações.